Fala galera, bem-vindos a mais um Deck Standard da semana. Essa semana é uma pegada um pouco mais rogue. Pedi ajuda aí ao meu amigo Eduardo Godoy, que escreve a coluna dos decks rogues da Liga Magic, pra me passar o próximo deck que ele vai escrever. Eu vou jogar um pouco com ele e fazer a minha própria avaliação do deck. Então, vou fazer aí um vídeo de gameplay, junto do artigo vai ter uma avaliaçãozinha dos famosos joinhas que vocês já conhecem. E é isso aí. E o deck dessa semana, do Eduardo, eu vou dar um spoiler, né, porque o artigo dele ainda não saiu, é um deck de barreiras, deck de defensores. Ele mandou dois decks pra mim, vou gravar aqui o primeiro e depois vou fazer um vídeo gravando o próximo. Então, vamos ao primeiro deck, que se chama Defensores de Arcades. Já diz no nome, né? Arcades ou Estrategista. Pra quem não conhece, 4 humanas, 3, 5, voar, vigilância. Toda vez que uma criatura com um defensor entrar no campo de batalha, você compra uma carta. Cada criatura que você controla com um defensor, atribui dano de combate igual a própria resistência, em vez do próprio poder. E pode atacar, claro, como se não tivesse defensor. Então, o Eduardo colocou aqui os famosos defensores do formato, a barreira de névoa, a barreira reluzente, a estante suspeita, muralha amarantina. E, claro, além do Arcades, a gente tem a ajuda do Alerta Máximo, que tem a mesma habilidade do Arcades. Não tem a parte de comprar carta, é claro, mas tem ali a parte de poder atacar, a parte de causar dano com a resistência. Também tem um sideboardzinho aqui, o Negate, Ego de Escudo, mais um Alerta Máximo. Vai que você pega algum deck que tenha muitas emoções e seu Arcades não consegue ficar vivo. Então, é sempre bom aumentar o número de cartas que fazem o seu deck funcionar, né? Então, tem o Tetsuko também, muito importante, que dá praticamente um Unblockable para todas as suas criaturas. Se você pegar um deck que enche muito a mesa, e mesmo suas criaturas muito grandes não estiverem conseguindo passar, o Tetsuko está aí para isso. Desce ele, ataca com tudo, letal. Galera, eu confesso que joguei um pouco com o deck antes de gravar o vídeo já, e me diverti bastante. Espero que eu possa transmitir toda a diversão que eu tive para vocês nesse vídeo de gameplay. Vamos à gameplay. Encontramos o nosso primeiro oponente, ganhamos no dado, e a nossa mão só tem um terreno. É, não tem como ficar com essa mão. Se ela tivesse dois terrenos, até dava para tentar, porque a gente já tinha aqui duas Manas 5-5, duas Manas 4-4, e o Alerta para fazer tudo isso acontecer. Tinha que matar os Fortes para resetar mesmo o nosso oponente, mas com o terreno não dá. Vamos ligar e vamos ver a nossa mão de 6. É, a mão de 6 não está lá, essas coisas, mas dá para ficar. Vamos ver. Colocar no fundo esse território, porque a gente não quer mais nenhum terreno. É, aqui, apesar de eu querer a floresta muito aqui, se eu pegar a floresta, eu sei que essas fortalezas entram em jogo viradas. Então, não é algo que eu quero. É, eu posso conseguir a floresta estourando o campo depois, né? Não sei se eu vou ter tempo, ou se vai ser bom isso. É, colocar a floresta agora significa ter dois portões brancos e azuis, mas também o nosso deck é lotado de planícies e ilhas. Nada impede a gente, talvez, de comprar uma planície e ilha e consertar tudo isso aqui. E, realmente, é importante garantir a floresta por causa do arcade. A gente conseguiu o território, que já garante o arcade para a gente. E o nosso planície está de monoblue, aparentemente. Um matchup interessante, porque com esse... Com o assistente na mão, a gente tem uma saída já muito boa para a arauta. E ele se fechou, então ele vai tomar o famoso 2x1 ali. Porque a gente tem o terreno em pé aqui, graças ao território. É só a gente escolher o tipo medalkiano ou mago. Então, vamos escolher mago. E, vamos fazer o famoso 2x1 ali no nosso oponente. É, foi uma boa saída, mas não é como se o nosso jogo estivesse desenvolvendo muito. A gente realmente precisa comprar um arcade ou um alerta máximo para fazer essa barreira aqui começar a bater 6 o mais rápido possível. Os parentes continuam enchendo a mão ali. Vamos ver se ele vai fazer mais uma jogada. Desceu mais um 1x1. E compramos um carne. Esse carne não é ruim, porque a gente consegue descer o carne. E ele ainda ter 3 de lealdade. Ou seja, pelo menos na mesa, ele não está morto. E o nosso deck conta com muito artefato. Então, esse token pode vir a crescer bastante. A gente vai atacar um de dano, porque ele tem uma imbloqueável e uma voadora. E, vamos ver. Tomara que esse carne fique vivo. Mas, se ele não ficar também em nenhuma tragédia, a gente previne aí bastante vida. Se ele não ficar vivo, vai ser alguma coisa envolvendo uma obsessão. Então, se ele atacar com a criatura encantada pela obsessão, ele já não compra uma carta. É, são as pequenas vantagens que deu para tirar ele. Vamos ver se ele vai direcionar os dois diretamente no carne. Eu gostaria que ele ignorasse esse carne, para ele começar a trabalhar para a gente. Gerando cards de vantagem, mas acho bem difícil. Olha só, ele atacou diretamente em nós. Nosso carne viverá mais um turno. Desceu mais uma criatura. Ele está tentando reiciar, né? Aqui a gente tem algumas opções. Com o Matar os Fortes, a gente consegue matar praticamente essas duas criaturas dele. Porque ele vai escolher ficar com o gênio e vai perder as outras duas. Mas, se a gente for fazer isso, a gente tem que fazer antes de usar o nosso carne. Então, eu quero fazer isso. Porque depois que eu começar a encher nossa mesa com fichas de carne, o nosso Matar os Fortes, ele perde... Ah, mas tem um probleminha. A nossa mana. Ah, mas eu posso usar um field. Ah, mas ele não tem um terreno não básico. Realmente, a floresta está cobrando a gente aqui. Tá, então vamos descer o nosso carne mais uma vez. Descer a nossa fortaleza. Os nossos tokens vão para 3-3. Ainda não é suficiente para passar pelo gênio. A gente só pode falar bye. É, realmente, aquela floresta no primeiro turno. Logo depois a gente comprou o território, já teria resolvido o problema, né? Mas ela cobrou agora, porque acho que a melhor jogada mesmo seria matar o Sari. Ó, ele colocou uma obsessão curiosa no gênio. Ou seja, ele não consegue ficar com esse gênio. Porque ele só pode ficar com o poder igual ou inferior a 4. Ele resolveu matar o carne agora. Com ainda mais poder na mesa. É, mas esses 1-1 é tranquilo para ele. Porque ele pode escolher os 4 1-1 para ficar na mesa. Eu comprei mais um artefato. Se eu descer esse artefato antes do ataque... Consigo atacar com 2 4-4. E depois eu... Só que depois, quando eu descer o meu matar os fortes... Eu não vou poder ficar com esses dois. Eu vou ter que perder um token desse de carne. Em compensação, a gente se livra do gênio encantado. É, isso tudo se ele não tiver um counter, né? Vamos ver. Mas é o que dá para a gente fazer. Aí, se quer resolver, a gente fica com um token e um assistente. Ele vai ficar com os 4 1-1 dele. Escolha qualquer número. Vou escolher aqui o 3-3 e o 1-3. É isso mesmo, né? Perfeito. O nosso aparente vai escolher esses 4. Então ele não tem counter. É, se ele transformar essa Pteromandra... A gente consegue desvirar e dar outro matar os fortes se livrando dela. Mas não é como se estivesse muito bom. Porque a nossa vida está bem baixa. E ele já tem 2 inbloqueáveis, mas um voador. A gente realmente precisa do Arcades ou do Alerta Máximo aqui. Ah, eu esqueci de selecionar a barreira. Se a gente não comprar o Arcades ou o Alerta, não vai ter feito diferença. Mas eu deveria ter selecionado a barreira porque é de graça. Ah, ele tinha counter. Só que o counter era de criatura. Realmente ficou bem difícil. Quase letal, né? É, 5, 7. Na verdade é letal. 5, porque ele ganhou um counter aqui para capturar. Que bom que a outra selecionada a barreira não mudou muita coisa. Vamos para o sideboard aqui e ver o que a gente pode fazer contra o Monoblue. Contra o Monoblue... O Monoblue não interage muito contra os nossos Alerta Máximos. E os nossos Arcades. Apenas anulando, né? Mas não adianta colocar mais. Eu não gosto muito de Negate contra o Monoblue. Nunca gostei. Mas eu... É, a gente tem o Celar como remoção. É, o Mergulhar a gente pode tirar porque ele não... Como eu disse, ele não interage muito. Ele tenta fazer o jogo dele enquanto a gente faz o nosso. Será que é um jogo para Tetsuko? Acho que não, porque os blocos dele são bem ruins. Então se as nossas criaturas estiverem batendo, elas já devem ser superiores mesmo ao que está do outro lado. Mas eu vou colocar alguma interação. Acho que eu vou colocar dois tribunais. A gente precisa ter como lidar com o gênio. Eu acho que é isso. Trocamos ali o Mergulhar, que é meio que inútil. Colocamos mais duas emoções. Vamos ver o que dá. Vamos para o Game 2. Nossa mão não é muito boa. A gente tem o Arcade, que é a carta mais importante do nosso deck. Já está no nome do nosso deck, Defensores de Arcades. A gente tem o Celar para lidar com uma criatura. E esse Matar os Fortes aqui, que provavelmente você vai fazer alguma coisa quando tiver um gênio envolvido. Bem, eu vou ficar, porque se a gente comprar uma barreirinha, a nossa mão já está bem forte. E o que mais se tem em um deck de barreiras, são barreiras. Nosso planilhante me ligou. Vamos pegar aqui uma ilhazinha. Na próxima a gente pega a Floresta. Eu peguei essa ilha agora, porque a gente pode querer descer uma carta azul custa dois. Por exemplo, a Barreira de Nevas. Então, ele fez um bichinho. Eu vou descer a Planície. Compramos uma barreira. Como essa barreira não vai atacar no próximo turno, eu posso me dar o luxo de não descer ela agora e ficar aberta para o Celar. Principalmente se ele jogar uma Obsessão Curiosa. Então, é isso que eu vou fazer. Vamos ver se ele vai jogar. Provavelmente esse Celar ele não deve estar esperando. Então, acho que se ele tiver, ele vai jogar. E aí o Celar vai surpreender ele, tenho certeza. Ele não jogou, não sei se não tem. Pelo menos não quis. Passou o turno. É, se ele tem um counter de criatura, acredito que ele vai dar. Muito por crescer o bloqueável dele. Aí ele não deu. Não quer dizer que ele não tem. Apenas que ele decidiu não dar. Vamos pegar a nossa Floresta agora. E na volta a gente já tem o nosso Arcade. Tomara que ele não... Ah, jogou uma Trapaceira. Vai causar umas 3 danos ali. A gente vai a 16. Por enquanto ainda está tranquilo. Se ele jogar um... Um Gênio. A gente consegue... Matar... Não, só mataria a Trapaceira. Porque o Gênio seria 3. Ele ficaria com 3. Não vale a pena. Ele passou. O Celar está passando com as 3 manas em pé. Tomara que não. É, passou. É, como a gente tem 2 Arcades. Mas mesmo que a gente tivesse só 1. Não dá para ficar esperando... Milagre aqui. Vamos colocar na mesa e torcer para que caia. Brigou ali. Captura de essência. Counter logo da melhor qualidade. Ele está com 2 danos aí garantidos agora. No seu Tritãozinho bloqueável. Vamos ver se ele vai jogar mais alguma coisa. Encher essa mesa. Ah, ele está com 2. 2. Não tem porque não bloquear. Manobu não tem nenhum Pump. Nem Burn. Ele está com 3 na mão. Desceu uma Pteramandra. Não sei se faz um Pteramandra. Só uma. Está bem longe de se transformar. Compramos mais um Arcade. Talvez esse terceiro Arcade não seja ruim. Porque se esse for anulado. A gente quer ter um outro para fazer no próximo tour. É, foi anulado. Então vamos ver se o próximo cai. Olha, jogou um Gênio. Agora o nosso Matar já consegue levar mais algumas coisas aí. Tá. Esse assistente não é ruim. Mas... Eu não quero tomar mais muito dano. Vamos usar essa carta. Ele vai ficar com... O 2, 2 e o 1. Provavelmente. Provavelmente. É, a gente vai escolher a nossa única carta. Enviou. Provavelmente ele vai ficar com o 2, 2 imbloqueável e o 1 voador. Vai perder o 5, 4 e o 2, 2 terrestre. Ele tem 2 spells no cemitério. Ele tem 5 manas. Ele consegue... Flipar essa Pteromandra se ele comprar mais um terreno. A gente tem que jogar esse Celar. Agora a questão é o Celar no imbloqueável. Ou na Pteromandra. Eu acho que eu vou na Pteromandra. Porque no imbloqueável vai causar 2 sempre. A Pteromandra 1 sempre. Então a diferença de 1 de dano. Correndo o risco de tomar 5. Prefiro já me livrar logo da Pteromandra. Ah, comprou o terreno. Me livrar logo da Pteromandra. Tem até a opção agora de não ter que jogar minha remoção. Como eu não vou jogar. Jogo meu Arcade. Já começa a causar 4. E já começa a virar essa Race aí. Porque agora ele ataca 2 e a gente ataca 7. Ele comprou um voador que... É bom, mas... Nossa, compramos o quarto Arcade. Vamos jogar nosso assistente aqui. E o que ele faz. Se o voador não muda nada é porque nosso Arcade, lembrando, tem vigilância. Além de tudo tem vigilância. Então ele vai sacrificar esse voador dele, sim. Vai tomar mais 7. Ele não está morto na volta, o que é muito bom pra ele. Mas a gente também tá bem. Ah, ele comprou uma carta muito boa. Tomara que ele não cumpre o... O Merfolk Trixer pra virar alguma de nossas criaturas no ataque. Compramos mais uma barreira. A gente tá morto pra um... Pra uma combinação bizarra de cartas. Tipo, eu jogo pra atacar tudo. Ele toma... Vai a 1. Joga um Trixer no final do turno. Vira o meu Arcades. Compra um Trixer. Vira a minha barreira. É, acho que... Vamos jogar no ataque aqui e ver o que ele faz. Se ele não tiver comprado um Trixer e não comprar uma obsessão no topo... A gente provavelmente ganhou. 4, 7, 8. É isso? Ele vai a 1 de vida, né? Hum, ele comprou um Trixer. Ele fez essa jogada porque ele quer tentar matar a gente. Aí ele bloqueia. Exatamente. Vai a... Vai a... 6? Ah, sim. Ele tirou as habilidades do Arcade. Então a nossa barreira não causava mais o dano. Mas de qualquer jeito... A gente joga aqui outra barreirinha. Compre uma carta. Tomara que a gente compre uma interação. Ah, não. O Arcade tá sem habilidade. É, mas não tinha como não jogar essa barreira porque ela vai ajudar... A causar o letal na volta. O que ele não pode comprar agora... É um terceiro... Ou quarto? Terceiro. É um terceiro Trixer. Ou uma obsessão. Não comprou. Não matou a gente. Não quer dizer que a gente matou ele, mas... Vamos ver se... Se deu. Porque ele tem um blocker. Agora ele tem dois. Dois blockers. Ele consegue ficar vivo, correto? Hum... Sim, ele tem um bloqueável. Porque, ó... Ele bloqueou o nosso Arcades aqui. Bloqueia... Com o Trixer qualquer um dos nossos 4-4. E aí passa apenas 5 de dano. Ou ele bloqueia um 4-4 aqui. Aí passa 4 de dano. E se a gente jogar matar os fortes antes do ataque... Aí a gente escolhe esse e esse. É, matar os fortes antes do ataque é bom. Porque ou ele vai ter que escolher uma das criaturas que ele tem que bloquear pra ficar vivo. Ou ele vai escolher a criatura que tá matando a gente. É, matar os fortes. A gente vai escolher todas as nossas criaturas. Porque somadas... Elas dão 4. E ele vai ter que escolher apenas uma das suas criaturas. Então, a gente tem o letal. Dependendo do que a carta é. A gente tem o letal. A carta na mão dele não interagiu com a sua jogada. E os matários fortes, que nem sempre são muito bons nesse match... Acabaram fazendo bastante diferença. Então, foi bom ter deixado eles. Então, não é como se a gente tivesse muita opção. Talvez trocar pro X-Alan's Biden. Mas, é que eles trabalharam muito bem. Então, eles vão continuar no deck. Tô sentindo falta de comprar os nossos alerta máximos. E também de curvar um jogo melhor. Tipo, barreira, barreira, arcades. Barreira, barreira, alerta. Mas, até que tá desenvolvendo bem. Tô jogando contra um dos decks tops do metagame, né? Quem acompanha aí o Standard sabe que o Monoblue ganhou o Mid Championship Cleveland. O Canister perdeu na final nele no Invitational do Arena. Então, e o nosso deck de arcades tá aqui. Tá dando trabalho pra ele, cara. Nossa mão tá bem fraca. É, não tem como ficar com essa mão. Se fosse outro deck, dava até pra pensar. Porque a gente tem um arcade, tem uma interação. Mas, a gente sabe que a gente tá jogando com o Monoblue. Um deck que bota muita pressão no início do jogo. Então, uma mão lenta pode ser fatal. É, essa mão já tá bem melhor. É, não é como se ela estivesse ótima. Mas, com certeza, ela tá melhor que aquela. Esse segundo arcade a gente não quer. Até porque a gente não tem nem a floresta pra jogar o primeiro. Vamos ver como é que ele vai vir. Mana domador. E a gente comprou mais um terreno no topo. A gente precisa comprar uma fontesinha verde. Esse terreno tá virado. E a gente começa a curvar de barreira. Talvez aconteça o que eu acabei de pedir. A gente curva um jogo barreira, barreira. Arcade. Ele veio com o famoso combo. Drop 1, obsessão. Já tá comprando duas por turno. Vamos ver se ele tem o segundo terreno. Tem o segundo terreno. Ele não jogou nenhuma mágica. Pode ser que ele tenha um dive down. Ou realmente não tenha nenhuma mágica. Vamos jogar nossas barreiras aí. No próximo turno já tem mais uma barreira garantida. E vamos ver se a gente consegue comprar uma fonte verde. Fonte verde em pé. A gente só tem o território e a floresta. Fonte verde virada a gente tem algumas. Que é os Evolving Wilds. Então se for pra comprar um Evolving Wilds. Que seja nesse turno agora. Que a gente não quer usar três manas. Ele jogou uma Ego. Ah, compramos Evolving Wilds. Ótimo. Então a gente estoura aqui logo. Já garante nossa fonte verde. Agora a gente precisa torcer que ele não tenha um counter. Pra esse arcade resolver. E a gente conseguir racear ele. Jogamos uma barreirinha aqui. É bem. Se ele não tiver um counter. Ele tá em após. Porque a gente tem dois 4x4 na mesa. Mas se ele tiver um counter. Realmente ele tá bem. Porque a gente não tá conseguindo causar dano. Compramos um Sea Wave. Ele passou com 6 cartas na mão. E 4 manas em pé. Dificilmente ele não tem um counter. É, eu vou tentar uma jogada diferente. Vou passar. Vou ver se eu busco um counter ali no ataque dele. Com esse Celar. E ele jogou um Trickster. Normalmente não quero jogar esse Celar agora. Porque sempre que tem um counter. É aquele counter de mago lá. Eu trouxe pra que ele só tenha um. Então a gente joga ali no combate. Rouba um counterzinho da mão dele. E volta com o nosso arcade. Vamos ver se vai dar certo. Ele jogou. A gente vai jogar o nosso Celar. Provavelmente não vai resolver. Olha. Ah, ele pode ter mergulhar, né? Mergulhar ajuda muito ele aqui. É, ele tem mergulhar. Então ele não precisou gastar o counter. Foi ótimo pra ele. Péssimo pra nós. É, o nosso deck arcades aqui. Forfanzão. Rogue, como o Eduardo chama. Então a gente deu bastante trabalho pro monoglu. Mas se a gente tomar um counter aqui. Acredito que a gente perdeu o jogo. É, tomamos um counter. Agora são quase que formalidades pro lado do monoglu. Realmente, um combo de mana domadora. Mana curiosidade é muito forte. É um combo que... Um combo não, né? Uma combinação que ganha de diversos decks tops do metagame. E o nosso deck aqui, Rogue, foi vítima dessa combinação fatal. É, tá enchendo a mesa. Botou mais uma Turamandra. Já tem quatro mágicas no cemitério. Essa Turamandra já transforma ali no final do turno, né? Não, não consegue. Falta uma. A gente não comprou nada. Vamos conceder. Antes eu vou falar um pouco sobre o deck. Gostei bastante. Me diverti muito, como eu disse no início do vídeo. Mas o Eduardo, ele mandou dois decks. Ele mandou esse deck, focado no arcades. E um segundo deck. Também tem a ver com barreira, mas não é focado no arcades. Se você quiser saber qual que é, você vai ter que entrar no próximo vídeo. Que eu vou gravar já já. E vai estar logo depois desse pra vocês no canal. Então, galera. Se quiser a continuação aí, acompanha no próximo vídeo. Se não gostou das barreiras, nem entra no próximo vídeo então. Porque é de barreira. Já tô dando spoiler aí. Só que não tão focado no arcades. Um pouco mais limpo assim. Não vou dar mais spoiler não. Você vai ter que ver o próximo vídeo pra você ver qual que é a outra abordagem que o Eduardo Godoy deu para as barreiras do nosso standard. Até a próxima, galera. Até a próxima, galera.